Ai, titias, olha aqui a situação que essa criança faz. Ainda foge. Vem cá, Cauã. Cauã, vamos guardar? Recorda aqui pra mamãe, ó. Vem cá, vamos pegar, vamos. Pega aqui pra mamãe, pega. Pega tudo, vai dando na minha mão. Dá na minha mão. Isso. Pega mais, quero outra. Pega outra. Vamos guardar tudo, vamos guardar. Põe aqui na minha mão. Pega mais pra mamãe. É, põe tudo aqui pra mamãe. A gente vai guardar, né? Isso, pega o outro. Parabéns, você é um garoto muito esperto. É, é isso aí. Quando a gente tira a bagunça, a gente tem que arrumar, né? Tem mais aí? Se tiver, dá pra mamãe. Tem não? Tá bom. Parabéns, tá? Isso aí. Tem que ajudar a mamãe, né? A mamãe dá conta não. Oi, gente, vou começar o vlog assim mesmo. Ó, ficaram lavadas. Dá pra passar filtro solar agora. Ó, olha isso, ó. Oi! Vou começar a gravar. Ele quer ver o que eu tô fazendo. É, eu vou gravar pra vocês um vlog de um dia comigo. Hoje é quarta-feira e eu vou compartilhar com vocês tudo o que rolar por aqui. Já terminaram as minhas férias, né? A gente teve duas semaninhas de intervalo aí, da faculdade. Vou passar com outro pincel. E daí, hoje, faltam as minhas aulas. Então, hoje tem aula ao vivo. Toda quarta eu tenho aula ao vivo na faculdade, tá? Eu faço design de interiores na Unicezumar. E eu me formo em dezembro, gente. Dá pra imaginar? E aí, lindo! Falou, oi, titias! E aí, eu me formo em dezembro já, gente. Tá passando super rápido, né? Eu preciso me arrumar aqui, porque eu tenho que gravar um vídeo. Aí, eu vou gravar pra vocês o vlog. E preciso colocar minha criança pra dormir, que não quer dormir, gente. Tem tempão acordado já. Já fui lá. Estava praticamente dormindo. E aí, mamar tava praticamente dormindo do nada. Ele largou o peito. Pulou da cadeira, né? De balanço. E aí, só eu comecei a andar. Simples assim. Aí, eu coloquei o sapatinho nele. Ah, quer andar? Então, vamos! Enquanto ele tá andando, eu tô me adiantando aqui um pouco da minha vida, né? Porque eu tenho muita coisa pra fazer. Aí, o que que eu tô fazendo? Hoje, eu tenho um cronograma, que eu tô iniciando essa semana, de faixa inorganização. Afinal de contas, né? Agosto já é semana que vem. Últimos dias de julho de 2021. Passou muito rápido o ano. E aí, semana que vem já é agosto. Oitavo mês do ano. Gente, surreal, né? Como que passou rápido? Bom, como vocês perceberam, eu passo o fio do solar junto com a base. Quando eu quero algo mais leve. Agora, quando eu quero algo mais pesado, eu passo o filtro, deixo secar e depois passa a base. Mas assim, ó, é prático. Aí que eu tava falando, gente, eu tô começando um cronograma, comecei essa semana, de faixa inorganização. Coisas que eu quero fazer, sabe? Porque por mais que eu tenha ajuda pra faixa inapesada, tem coisas que só eu sei que eu quero fazer. Bem isso. E aí, eu sempre faço isso todo ano. E esse ano, eu decidi criar um quadro no canal pra poder compartilhar como que eu faço isso. Porque eu falei sobre isso lá no Insta e muitas de vocês pediram pra compartilhar. Então, eu vou compartilhar em vídeos à parte, né? Não nesse vlog. Como que eu tenho feito esse cronograma. Como que vai rolar essa faixa inorganização no final do ano. Quero fazer um destralho, umas coisas assim, separar, sabe? O que que vai pra casa nova, o que que não vai, já desfazer, doar o que tiver bom. Eu quero organizar minha vida porque eu tô me sentindo um pouco assim, deslocada. É muita coisa pra resolver, muita pendência e eu quero começar organizando aqui, sabe? Cômodo por cômodo, cantinho por cantinho. Calma, tá aqui que tá. É, tá aqui que tá. Mamãe tá se arrumando. Você não quer dormir, mamãe tá se arrumando. Eu vou gravar pra vocês, né, hoje, uma parte desse novo quadro que vai acontecer no canal. Espero que vocês gostem porque eu tô super animada pra poder compartilhar. Eu acho que assim, vai inspirar muitos de vocês que querem fazer, né, essa organização de faixinha no final de ano, de estralho. Então, acho que vai ser legal. Espero, espero que vocês gostem. Porque às vezes a gente acha que vocês vão gostar. Vocês não curtem tanto, né? O feedback não é tão assim. Agora, às vezes, a gente acha que não vai ser tão, assim, agradável, né, pra vocês. E vocês gostam bastante, então. Vamos ver como que vocês vão reagir a isso. É, a mamãe falou com você. Vem cá. Assim, eu tô cansado, titias. Eu faço muita arte. Eu tomei banho. Eu não quis mimir. Fala assim, ô titias, agora eu vou dormir. Agora vai, né? E aí? E aí? Agora vai, gente. Vou dar uma mic. Cauã dormiu, graças a Deus. Né? Vai descansar e vai dar tempinho pra mamãe também. Eu tô aqui, ó, com o meu plene. Ó, vou mostrar pra vocês. Vai começar o mês de agosto. Como que eu faço pra anotar? Vocês sempre perguntam. Eu acho que eu já mostrei. Tô com os cabelinhos baby hair aqui, né? Eu já mostrei em algum vlog, mas vocês ainda têm dúvida. Como a gente vai começar um novo mês, eu vou começar a me organizar aqui. Tô com várias coisas aqui também, porque eu tenho que organizar os trabalhos do mês de agosto. Então, tem bastante coisa, graças a Deus, né? Bastante compromisso também pra poder resolver. Então, vou mostrar pra vocês aqui certinho. Como que eu faço, inclusive, gente. Tenho que anotar muitas ideias de vídeos. Que essa semana eu postei um vlog. Conversei com vocês sobre... Vocês me darem temas, né? De vídeos que vocês queriam ver aqui no canal e tal. E assim, 90% que é vlog, né? E aí eu tô me reorganizando pra poder fazer o cronograma de acordo com o que vocês têm pedido também. E as sugestões de vocês. Final de ano agora a gente vai ter muitos vídeos legais. Muita coisa bacana. Principalmente, se Deus nos permitir. Esse é o último ano, né? O último final de ano que a gente passa aqui nessa casa. Então, em breve, ano que vem, se Deus quiser, né? Final do ano a gente vai estar na casa nova. Então, já vamos entrar em um clima de despedidas desse tipo de vídeo que vai rolar esse ano aqui, né? Porque depois serão todos na casa nova. Enfim, estou muito animada. Aproveitar que o Calma tá dormindo pra me organizar. Ó, eu tenho várias coisas pra poder organizar aqui. Mas aí, como que eu faço? Vou pegar uma página em branco de agosto? É, bora lá. Só pra vocês terem noção. Aqui, ó, tipo... Já peguei uma página bem lá pra frente. Eu anoto todos os compromissos. Isso aqui eu coloco algumas metas que eu tenho pra cada semana, né? Aí muda. O controle de hábitos, o que eu gosto de colocar? Eu gosto de colocar exercício pra diástase, exercícios, que é tipo pra massa e tudo mais, e devocional. É o... Assim, meu maior controle de hábitos é esse. Aí, à medida que eu vou fazendo, eu vou dando um xizinho. Pra chegar no final da semana, eu ter noção do que eu consegui, né? Aqui eu coloco motivos pra agradecer. E aconteceu na semana. E vou organizando, tipo, segunda-feira. Aqui eu começo a colocar as coisas pela manhã. O que que eu tenho de compromisso? À tarde e pego aqui no finalzinho da noite. E aí eu sempre vou. Tipo, quarta-feira eu tenho sempre que deixar, ó. Aula ao vivo. Nossa, minha letra ficou horrível. Tipo, aí aqui dia 13 de agosto é aniversário da minha mãe. Já coloquei, ó. Aniversário nível mãe. E aí eu vou colocando os compromissos. Assim vai, sabe? Aí, tipo, eu vou colocando os serviços que tem. Aí, tipo, aí segunda-feira eu tenho que gravar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que entregar tal trabalho. Ah, eu tenho que ir na obra. Eu tenho que sair pra resolver isso e aquilo. Eu tenho que fazer compra. Eu coloco tudo aqui na semana, tá? Então é assim que eu faço a minha organização. E aí a gente já tá em agosto. Ó. Pra vocês terem noção. Né, ó. Do ano todo eu tenho tudo que... Ó, lá de março, tá vendo? Aí todos os vídeos que eu tinha pra gravar em março, eu coloquei aqui. E aí me facilita, né? Tipo, ah, e o que eu tenho que gravar essa semana? Aí eu sei, sabe? Aí eu vou dando certinho. Mas aí depois você tá esquecendo. Mas, tipo, tem os vídeos fixos. E os vídeos que se repetem, né? Durante o mês. E assim vai, gente. Aproveitando que a gente tá falando sobre mudanças de... Né, no cronograma dos vídeos aqui no canal. Conteúdos e tal. Tô aqui agora, ó. Na minha área, perto do meu jardim vertical. Tô na churrasqueira. É... Eu vou tentar, né? Vou testar alguns novos formatos de vídeos aqui no canal. A começar pelo recebidos. É... Recebi algumas caixinhas esses dias. Vou mostrar pra vocês. Inclusive tem uma aqui que tá sem abrir. Então a gente vai abrir juntinhas. E vamos ver se vocês gostam mais nesse formato. Mostrando recebidos nos vlogs. Do que um vídeo só de recebidos. Se vocês curtirem. Vocês comentem aqui abaixo. Que vão me auxiliar muito, muito mesmo. A montar o cronograma de vídeos, tá? Então vamos começar. Aqui, ó. A caixinha da Glambox. É... A Glambox, eu já falei com vocês. Mas é uma plataforma de beleza. E aí... É... Você assina, tá? Então ao invés de comprar o produto. Você faz uma assinatura. E você recebe caixinhas assim, ó. Na sua casa. Essa aqui é edição de julho. Ó, tá linda. E aí como que funcionam essas assinaturas? Existem três tipos de plano. O mensal. Você assina uma única vez. Você recebe só uma caixinha. É tipo, ah, pá, eu quero conhecer. Então você assina o mensal. Gostou do mensal? Você pode até colocar renovação automática. E todo mês ir renovando a mensal. Ah, pai, eu quero um plano mais longo. Então tem a semestral. São seis meses de assinatura. Ah, eu quero algo mais extenso ainda. Tem o anual. Que é um ano de assinatura. Uma caixinha por mês. Um total doze caixinhas, né? Assim, a anual é que mais tem benefícios. Mais vantagens. E tem o melhor preço, né? E o custo-benefício. Geralmente, gente. Quando você abre a sua caixinha. Você vai ver. Vem muitos produtos. E eles valem até três vezes mais o valor da assinatura. Anual, por exemplo. Se você usar o meu cupom pra fazer assinatura. Você vai pagar em torno de sessenta e poucos reais por mês. Sendo que aqui dentro vem muito mais de duzentos reais em produtos. Então, olha só. Veio aqui, ó. Pra vocês terem noção. É BB Cream. Que é um LV. Da Mab. Hap, tá? Produtinho pro cabelo. Olha só. Esse produto aqui, ó. Você, Bela. É uma água micelar. Facial. Esse é Body Care. Loção natural corporal da 2112. É um produto sempre sendo vegano. Maravilhoso. Trata tipo o corpo, né? Um serumo facial da Flag Beauty. Esse. Vieram aqui dois esmaltes. Ó. Da Opiei. Que é essa marca maravilhosa. Enfim, gente. Eu até sempre posto lá no meu Instagram. Todo mês. Me segue lá depois. Quanto que vem de produtos. Eu coloco o preço de cada um. E falo pra vocês. Olha. Minha caixinha veio tanto de produtos. Esse mês acho que veio mais de trezentos reais. Esses produtos aqui valem mais de trezentos reais. E a assinatura sai por sessenta e pouco usando o meu cupom. Assim. Vale muito, muito a pena, tá? E aí o anual realmente começa a ter vantagens. Eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês acessarem. Lerem certinho caso tenham dúvidas. Mas também se tiver alguma coisa que vocês quiserem perguntar. Pode me mandar um direct nos comentários aqui abaixo. Ou um direct no Instagram. E deixa meu cupom pra vocês. Aí a Glambox tem muitos benefícios. Por ser uma plataforma. Você tem um site de compras da Glambox. Se chama Glam Shop. Onde você compra por ser assinante. Produtos com até sessenta por cento de desconto. Então vale muito a pena. Tem sempre muitas promoções. Sorteios. Tipo chamas amigas. Então você pode ganhar prêmios também. Então vale muito a pena. Inclusive ó. Eu ganhei esse prêmio aqui. É uma. Essa série da Glam Girl. Olha tantos produtos bacanas que veio. Vou mostrar pra vocês ó. Isso aqui é uma esponjinha de silicone pra limpar pincéis. Tava precisando viu. Inclusive é uma. Uma coisa que tá na minha lixinha lá pra fazer. Lavar os meus pincéis de maquiagem. Isso daqui é um aromatizador elétrico. Ó. E aí vem aqui a essência ó. A gente coloca a essência. Aqui dentro e ele elétrico. Aí fica dando cheirinho na casa. Achei o máximo. Aqui uma velhinha de limão siciliano. Ó. Essa. Olha que linda gente. Ai que delícia. Já vou guardar pra casa nova. E esse sai de banho. Também vou guardar pra casa nova pra usar na banheira. Porque a validade é longa. Então vieram esses produtinhos juntamente com essa necessaire. Maravilhosa. Bom. Então valeu muito a pena gente. É o Glam Box. Tá. Agora vamos pros próximos produtos aqui. Ai olha que lindo. Falando sobre a agenda né. Plane que a gente tava falando. É recebida da Pão de Alho. Esses mimos maravilhosos. Pra 2022. Olha. Que coisa mais linda. Ó. Aqui. É um planner. Meu plano com Deus. Deixa eu pegar o celular que eu mostro pra vocês de pertinho. Fala assim. Ô Titias. Eu acordei. Eu acordei. É. Eu acordei. Ô gente. Aí olha que lindo. Vocês serão com um jardim bem regado. Com uma fonte que não para de jorrar. Nossa. Maravilhoso. É o planner de 2022. Da Pão Diário. Ó. Tem adesivos. Olha que coisa mais perfeita. Eu amo os planners deles. Porque tem parte do devocional junto. Tá vendo? Eu e Jesus estão com vocês todos os dias. Olha que coisa linda gente. Tem divisão dos meses. Eu acho um máximo isso daqui. Facilita muito. Pra gente usar. Olha. Motivos de oração. Ele ama livros. Tá vendo? Tem os devocionais diários aqui. Nossa. Perfeito demais. Assim não tem como né. A gente fugir do devocional. A gente vai colocando as coisas que a gente precisa. E vai lendo todos os dias. Muito lindo. Muito maravilhoso. Eles mandaram esse livrinho também. Comparação. Ladrão da Alegria. O que rouba a nossa alegria. Que doida pra ler. E aqui ó. Pão Diário. Mulheres. Lindo né? Um livro. Aí eles falaram aqui ó. Que eles estão enviando o lançamento 2022. Que é o planner. E o best seller né. Que eu depoção é para mulheres. E aí gente. Tem cupom de desconto pra vocês ó. 20% de desconto. Pra comprar esses materiais no site deles. E a Pão Diário. É uma organização sem fins lucrativos né. Realmente eles fazem missões. Então vou deixar o link aqui abaixo pra vocês. Inclusive ó. Tem o app Pão Diário. Com negocionais. Tá? Então vou deixar pra vocês aqui abaixo. O cupom. E o link. Eu amei. Tô apaixonada. Ô gente. Vai lembrar. Tô sozinha aqui. Podemos ter que sair. Aí eu tô sozinha com esse pequeno aqui. Ah você tô com um monte de dentinho agora titias? É. Esses recebidos já tinham um tempinho que estavam aqui né. E aí eu tava aguardando pra poder gravar o vídeo. Mas como eu tô decidida a tentar mudar um pouco. O jeito né de gravar. Ele quer abrir o livro. Aí decidi mostrar pra vocês nesse vlog. Ele é apaixonado por livros. Enfim. Vamos pra próxima. Tô doida pra ver. Sabe por quê? As lingeries da Viva Mulher. Gente. Vocês não tem noção como eu não tô ansiosa pra poder abrir essa caixa. A única que eu não abri assim foi a caixa da Viva Mulher. Eu tô muito ansiosa pra abrir. Porque é uma caixa da lingerie maravilhosa. Confesso que eu tô ansiosa pra poder ir pra casa nova. Só pra ter o closet novo. Fazer os móveis do closet novo. Porque eu quero uma gaveta bem espaçosa pra colocar as minhas lingeries. Vai ficar ótimo. Bem organizado. Porque aqui não rola. Ou, ou, ou. Bagusinha. Olha essa barriguinha, titias. Olha essa barriguinha aqui, ó. Olha. Olha essa barriguinha. Minha mãe me perturbe. Tudo que eu não quero, titias. Eu tô te quesando mesmo. Que coisa. É. Minha mãe me perturba. E agora como é que a gente faz pra voltar pros recebidos, titias? Olha só como é que eu sou sapeca. Olha. Quero subir na minha mãe. Subir nas coisas. Mexer em tudo. Meu pai. Como que faz, titias? Como que faz? Minha mãe não dá conta, não. Agora eu vou tirar todos esses produtos daqui, ó. Vou tirar tudo. Esse A aqui é pra abrir, titias. Tipo, mamãe, abre. Mamãe, abre. Põe aqui pra mamãe. Ó. Tudo que você tirar, guarda, né? Põe aí pra mamãe. Põe. Tô tentando ensinar. Tudo que ele tirar, ele tem que guardar. Porque senão eu não dou conta. Eu preciso que ele me ajude também. Pode brincar com tudo, né? Que não for perigoso. Mas... Guardar. Senão eu não dou conta, não, gente. E é desde pequenininho que aprende, né? E a gente tem que ensinar. Já mostrei pra vocês. Vou separar e vou tentar voltar. Porque, ó. Não para, não. Vamos sentar aqui, mamãe. Vamos sentar aqui, mamãe. Então, achando que é fácil, titias, ter um nenenzinho em casa? Não para um segundo essa idade. Sossega de jeito nenhum. De jeito nenhum. É andar pra lá e pra cá. Uma loucura. Só tem sossego quando dorme. Vou na peruca e vamos, que vamos. Agora vai tentar mexer aqui nas minhas plantas. Olha isso. Tá bem fácil, titias, ó. Agora minha mãe tá enrolada pra mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Essa caixinha você pode mexer. Minha mãe tem de mim sozinha, tá? Ó, aperta aqui. Pronto. Vou abrir agora. Essa aqui, ó. Que é a da Viva Mulher. Geralmente essa parte de abrir, quem faz é o Leandro. Mas hoje, quando estamos aqui sozinhos, né? Eu e o Baby. A parte ali é pra quase linda também. Bom, então vamos lá, gente. Ó. Vamos abrir. Olha o tanto de coisa linda. Meu Deus. Viva Mulher Moda Íntima, gente. É perfeição demais. Nossa. Eles têm muita coisa maravilhosa. E eu tô passando um bocado aqui com o Cauã, né? Diz que não vai ter jeito, titias. Acho que eu vou ter que esperar o meu papai chegar. Tô sossegues, né? Mãe, não. Gente, daí vem tudo embaladinho. Assim, ó. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês cada peça. Mas olha que lindas. Olha. Ai, meu amor. Leandro chegou. Agora facilita, né? Os produtos da Viva Mulher Moda Íntima, vocês encontram no site deles. Vou deixar o link aqui abaixo. Tem cupom de desconto pra vocês também. E assim, gente. O melhor. Se você estiver precisando, ou quiser, né? Até mesmo ter uma renda extra, ou fazer desse negócio a sua renda principal. Então, você pode ser uma revendedora da empresa. E tem cada coisa maravilhosa. Sempre novidades. Gente, muita coisa incrível mesmo. Então, vale a pena vocês conhecerem as lojas de risco da Viva Mulher Moda Íntima. Eles são aqui de Minas, mas enviam pro Brasil todo. Então, depois acessem. Sigam também no Instagram, pra poder conferir um pouco mais. Sempre novidades. Vocês vão amar. Sempre mostram aqui no canal, né? Todo mês. Eu tô, assim, apaixonada com todas as lojas de risco. Porque, realmente, são lindíssimas, né? Gente, coloquei todas elas esticadinhas aqui, pra vocês verem como que elas são, assim, abertinhas. Começando pelas calcinhas. Cada pacotinho vem um trio. Aí, vem de cores variadas. Olha que lindo. Essa aqui é a frente. Tá vendo? Tem uma rendinha bem larga, super bonita. E a parte de trás, que tem fio duplo e tem renda, assim, também, ó. Aí, tem várias cores. Olha essa lingerie, gente. Tô completamente apaixonada. Principalmente na cor, que é bem diferente, né? Ó, a alça é mais larguinha, do sutiã. De bojo, todo estruturado. Ó, aquele cheinho aqui na parte de baixo. Ele é um pouco mais, assim, ó. Tipo se fosse um cropped. E tem estrutura aqui na lateral. A calcinha é linda, forrada também. Ó, de rendinha atrás. Linda. Esse conjunto que tá maravilhoso, na cor, assim, marsala, né? Muito, muito lindo. Ó, todo com renda. Esse tecido aqui é super gostoso. Também é forradinho aqui, ó. Lindo. Olha o sutiã, gente. Que maravilhoso. É um sério, maravilhoso demais. E esse? Que lindo. Tem esse detalhe aqui, ó. Duas cores. Atrás. Todo com essa renda linda. E, assim, o sutiã. Lindíssimo também, né? Maravilhoso. Agora aqui, é lançamento deles. Que são as camisolinhas, né? Olha que linda essa. Toda, gente, no tule com renda. Vem a calcinha. E olha que linda essa parte de cima. E atrás é assim, com renda também, ó. Muito linda essa lingerie vermelha, né? E esse aqui é uma peça muito bacana. Porque você pode usar ela assim, ó. Como se fosse uma fantasia. Porque vem essa sainha. Vem a luvinha também aqui, ó. Pra colocar o cabelo, né? E aí, gente. Dá pra poder usar com os acessórios, né? Ou usar somente o body. Sozinho. Assim, com uma roupa, né? E tal. Quem gosta, usa bastante. Enfim. São essas peças maravilhosas, né? Agora vamos pras últimas caixinhas. Que é oficial farra, tá? A faixa de manipulação online. Que vocês já conhecem. Enviam também pra todo o Brasil. Você pode comprar os produtos já prontos no site. Ou vocês podem, inclusive, mandar manipular, tá? Eles já aceitam receitas pra manipular de acordo com o que sua médica prescreveu. Ó, aqui eu tenho três caixas do Oficial Farma. Essa aqui eles enviaram essa semana. Teve essa aqui também. Que eles enviaram pro Leandro. E essa aqui é... As coisas que eu escolho no site. Eles mandam pra mim todos os meses, tá? Então vou mostrar pra vocês. Ó, então esses produtos aqui. Olha só que legais, gente. Agora estão com muitas novidades, tá? No site. É spray repelente de citronela. Loção repelente de citronela. Ômega 3 em pó. Coezima Q10. Essas aqui são vitaminas. Queratina. Vitamina D. Essa é de 50 mil, né? A dose. E aqui, ó, pro cabelo. Tônico capilar com alfa-estradiol. Pro cabelo acho que só... É, isso. Aí tem isso daqui, gente, que é maravilhoso. Uma loção. Pras mãos. Uma loção hidratante. Porém, é linda pra gente dar de presente mesmo. Porque olha essa embalagem. É toda de vidro, tá vendo? Maravilhosa. Aí tem no rose gold, tem no dourado assim. E tem a linha completa também. Essa é a de bambu. Aqui esse creme corporal com óleo de uva. Vitamina C com vitamina D e zinco. Aí tem várias caixinhas aqui. Vem 10 em cada caixinha. 10 sachês. É aqui, ó. Produtinhos pros dentes. Esse aqui é um clareador dental com carbão mineral. É o oficial white. E o gel dental com carbão ativado. Com que a validade é longa. É 2022, tá vendo? Ó, então gel dental. É um enxaguante bucal com própolis. Por isso que ele tem essa corzinha. Esse daqui é manteiga de karité. A gente pode aplicar aonde que a gente desejar, ó. Na pele, nos cabelos, nos lábios. Como a gente desejar mesmo. E esse aqui pra treino. Que é um composto mix right. Composto bem bacana, ó. Que é pra treinar mesmo. E aí tem 30 sachês aqui. Bom, essas foram as minhas escolhas. Agora eu vou mostrar pra vocês os lançamentos. Agora aqui, gente, pensa nesse kit maravilhoso. Quanto que eu não tô ansiosa pra começar a usar. O oficial farma. Lançamento. A linha sem queda. Da Femi. Tem o masculino também. Esse aqui é o suplemento pro cabelo. Né? São as vitaminas. Tem o shampoo. Que esse aqui é unissex. Ele acelera o crescimento. É pra todos os tipos de cabelo. E aqui, ó. O Levin. Que é pra revitalizar e fortalecer os fios. E esse tônico capilar. Ó. Que é sem álcool. Enfim, maravilhosa essa linha, né, gente? Amei. Tô louca pra começar a usar. E aqui, ó. Pro Leandro vieram essas blusas. São iguais as minhas. Enfim, esses são os recebidos da Oficial Farma. Tem cupom de desconto pra vocês. Paloma 10. Vou anotar aqui abaixo, realmente, com o link. Compensa muito, muito mesmo. Quanto mais você comprar, mais vantagem tem, sabe? Que mais desconto você vai ter nos produtos. E ainda tem o meu cupom. E ainda tem frete grátis acima de um valor, né? Então vale muito a pena, gente. Passem por lá depois pra vocês conhecerem. Aproveitem o meu cupom pra joia. E é isso, gente. Esses foram os recebidos. Espero que vocês tenham gostado desse formato no vlog. Depois me contem se vocês preferem assim. Ou um vídeo à parte mesmo, tá? Ó, titias, eu tô no meio dessa loucura aí, ó. Tentando pegar as taças aqui em cima da mesa. Pensa, gente. Ó o dedinho, ó o dedinho. Ó, ó, ó o dedinho. Ó o dedinho. Ó o dedinho. Meu pai. Não, não, não. Gente, agora dei uma pausa no nosso vlog. Porque eu estou aqui fazendo o quê? Uma grande faixa de organização. É, eu comprei que vocês vão vir alguns quadros novos aqui no final do ano no canal. A gente fica bem linda, ó. Não para, preso. E aí a gente tá todo batom aqui. Porque senão não dá tempo, não. Por conta da faculdade, né? Que ele me põe no final do ano. Tô acelerando e correndo, adiantando o que eu posso. E fazendo aos poucos também. Senão não dá, né? E aí, temos inclusive um ajudante, ó. Vocês sempre perguntam, onde que fica o Cauã no meio de tudo? Onde que fica o Cauã? Fala, eu fico no meio de tudo, titias. Minha mãe e papai vão trabalhando, eu fico no meio. Fazendo arte, aprendendo. Desbilhotando tudo. É assim que a gente vai. Então, é isso. Por isso que eu não voltei depois de falar com vocês. Meu Deus, perdi a sua piscada. Ó, ó, ó. A Leila, você vai subir o outro. Gente, você é muito sapeca, muito esperto. Segura bem, hein? Pai, já tomei banho agora com minha mãe. Quando papai tá lá ajudando. É. Gente, apareci. Sabe quantas horas são? Quase umas horas da noite, sim. Agora que a gente terminou ali de limpar e de gravar pra vocês. Que a gente tá aproveitando que é limpa, mas grabe também. Faz tudo junto, né? Aí, otimiza o tempo. Leandro foi lá no escritório. Porque amanhã tem vídeo. Então, muita coisa pra fazer por aqui, gente. Calma, tá dormindo, né? Soninho profundo. E a gente corre. Quando ele dorme, a gente corre pra poder fazer as coisas. Eu tô aqui agora, ó. Bebendo leitinho. Não sou muito de beber leite, não. Mas é o Leandro, bebeu? Ah, eu tô tomando também. Aquelas, né? Mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou tomar um banho. Esse aqui, ó. São meus baby hairs. Olha. Tá um franjão. Não para pra isso. Vou tomar um banho, tirar a maquiagem e vou dormir. Porque não, obrigada. Me espera aí, né? Graças a Deus ele tem acordado uma vez. Às vezes não acorda mais direto, até de manhã. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do dia. Hoje foi bem bonito. Nem sei como ficou. Não sei se eu gravei muito. Mas clique em gostei se curtiram e vem se inscrever no canal. Clique em inscrever-se aqui abaixo. Lembrando que nós temos vídeos novos. Toda segunda, terça, quinta e sexta. Vídeos normais, né? E fora esses dias, no quarto, sábado e domingo, temos vídeos curtinhos, que é os shops, tá? São os vídeos novos aqui do YouTube. E aí tem uma playlist, caso você ainda não tenha assistido, viu? Um beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!